Ah, não foi eu que fiz aquele gato ali naquele poste, não. Foi eu, não. Então quem que fez o gato, então? Ah, eu não sei, por modo que eu não sou fofoqueiro. Eu não vou ficar entregando ninguém, não. Senhor, colabore, por favor. Só me diga quem que fez o gato. Olha aqui. Você é quem, por acaso? Você é da polícia? Eu sou fiscal da Companhia de Energia e estou aqui somente fazendo o meu trabalho. Por acaso a sua Companhia de Luz se chama Laug Energia? Não, senhor. Não é essa empresa que eu trabalho, não. Então, está vendo essas placas solar aqui atrás? Então, aqui na minha propriedade tem placa solar da Laug Energia. Então é com a Laug Energia que eu tenho que conversar. Quando tiver qualquer problema aqui, é com eles. Não é com você. Já deixei de ser bobo faz tempo, rapaz. Parei de jogar dinheiro no fundo do poço, pagando energia para a sua empresa. Agora eu estou em outra. Tudo bem, isso é um direito do senhor. Agora eu quero saber quem que fez o gato ali naquele poste. É só isso que eu preciso saber. Não vou falar quem foi que fez aquele trem ali, o promode, que eu não sou fofoqueiro. Vou fazer a polícia obrigar quem fez o gato retirar o gato imediatamente. Ah, se vai vir aqui com a polícia para tirar o gato, então vai lá e fala com o Arfonso. Ele que fez o gato, ele que tira. Não vou falar quem fez o gato, ele que 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 Obrigado.